Olá, eu quero falar com vocês hoje sobre uma mudança de procedimento que eu vou fazer a partir de hoje no meu trabalho, seja no que se refere à produção de imagens, vídeos, e mais particularmente na escrita. O que acontece? Até aqui eu buscava ser sempre muito preciso com relação às relações que eu mantenho com autores que eu li. Tanto é que boa parte do meu trabalho se compõe de citações. Não que elas tivessem a ideia de produzir uma acuidade, porque elas são costuras de fragmentos, vamos dizer assim, mais do que tudo. Mas aqui eu quero, a rigor do ponto de vista de procedimento, dar uma oportunidade para que a erosão da minha memória com relação aos textos que eu li possa ser produtiva. Então eu vou trabalhar muito mais sobre as minhas reminiscências e, portanto, sobre o intervalo que está entre a lembrança e o esquecimento, vamos dizer assim, e ver o que isso me permite produzir. Essa é uma coisa. A segunda coisa, que é uma mudança que eu também acho importante, é de que eu não vou mais procurar ler textos novos. Eu já li uma infinidade de autores de textos e eu quero tentar uma sorte nova também, ou seja, de usar uma máquina tão potente, uma máquina de encontros tão potente que é, por exemplo, para ouvir pessoas, desde pessoas que têm algum grau de notoriedade até aquelas que porventura eu encontro por obra do mero acaso, vamos dizer assim. Ou seja, eu quero me inserir por um período, que eu não sei quanto tempo vai durar, uma espécie de uma tradição, não é nem uma tradição, não é porque é uma coisa nova, né? Mas uma certa oralidade, né? E também aqui ver o que, aonde isso leva. A ideia geral, que reúne essas duas mudanças de procedimento, é ver se eu consigo me defrontar com um certo nível de, um grau, um aberto, vamos dizer assim, né? Com uma certa indissernibilidade, né? E ver o quão produtiva ela, essa incerteza pode ser. De todo modo, eu vou dar notícia para vocês aqui no YouTube de como é que isso anda e lembro que essas mudanças de procedimento se referem fundamentalmente a um trabalho que já está em produção, que se chama Caixa Vazada Apontamento, é o apontamento de número 3, porque são brochuras, eu já produzi duas delas. E nesse caso em particular, eu vou trabalhar fundamentalmente sobre imagens, imagens que eu repertoriei, imagens que eu arruinei, mas imagens que de alguma forma guardam algum grau de vínculo, vamos dizer assim, com essa memória que se apaga e se põe continuamente, tá certo? Bom, é isso. Um abração para todo mundo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.